Bem, aqui na Mário Torinho tem a Xangai Veículos, a grande concessionária Lifan Motors pra você, cliente de Shop Tour. E eu te falo assim, esses carros são bacanas, que tem custo-benefício excelente, carros de qualidade, com acabamento muito bacana. Além de tudo, com toda uma economia. Luiz, por exemplo, esse Lifan 620 é um sedã, que é um carro que tem excelente custo-benefício, né? Exatamente, Neno. Custo-benefício dele não tem melhor. Motor 1.6, de fábrica, ele vem completo, completíssimo. Certo. Banco em couro, ABS, airbag. Porta-malas enormes, cara. Porta-malas dele, categoria não tem melhor, 650 litros de porta-malas. Que bacana. E o valor de um 620 como esse? 40.900 mesmo. Muito bom isso. Você tem opções de cores à pronta entrega. Pronta entrega. Um detalhe no financiamento, Luiz, você estava falando há pouco que quem quiser financiar 100%, um 620, dá? Dá pra financiar 100% em 60 vezes. Muito bom isso. Olha, pra você, cliente de Shop Tour, você tem um carro, de repente quer ofertá-lo como parte de pagamento, dá uma passada por aqui, então, na Xangai. Eles estão exatamente aqui na Mário Tourinho, é isso, Luiz? Isso, Mário Tourinho 1279. Certo. E o telefone de vocês? 3944 mil. Xangai, Lifan Motors, vem comprar o seu carro, aproveite, vem agora.